Fala galera do Maromba Nerd Clube, tudo bem com vocês? Aécio Kenes aqui na área e nesse vídeo aqui treino do Jim Maury Para você garotinho e garotinha que quer ficar com o shape do rei macaco Então fica ligado nesse vídeo, se inscreve, curte e compartilha Maromba Nerd Clube, é nóis, vai! Mais um treino aqui para vocês meus queridos nerds Muito obrigado a todo mundo que tá apoiando, muito obrigado a todo mundo que tá compartilhando Que tá deixando like, que tá mandando pro seu amigo Isso tá ajudando muito, o canal tá crescendo e eu fico cada vez mais feliz E essa vibe tá ficando cada vez mais legal O pessoal mandando mensagem pra mim falando que tá fazendo treinamento, que tá evoluindo E isso me deixa cada vez mais orgulhoso dos queridos nerds que eu tenho aqui Do meu exército de nerds marombeiros que tem aqui no canal Muito obrigado a todo mundo que apoia aqui o nosso trabalho Que apoia essa iniciativa aqui no canal de fazer treinamento para os nerds Continue mandando aí seus personagens que eu vou anotando aqui E se você quiser ver um tema diferenciado, se você quiser ver algum assunto que eu possa abordar aqui no canal Escreve aqui também que eu vou tá fazendo vídeos informativos Que é importante que vocês assistam pra vocês entenderem melhor como é que funciona o treinamento Se vocês não prestarem atenção nessas explicações, vocês vão perder poder, vocês vão perder chakras Vocês vão perder o chakriou, o chakriou Então nesse treino aqui, a gente vai fazer o treino do Jim Morin Cara, esse personagem, ele é muito carismático Ele lembra muito o Goku, né? Até a história dele é muito parecida com a de Dragon Ball Ele é o rei macaco É um personagem que tem um poder imenso Só que aí ele não lembra que tem os poderes Ele perdeu a memória quando caiu aqui na terra É bem interessante Tem um comparativo bem parecido com o Dragon Ball Mas a história gira em torno de outros personagens também muito poderosos Tá ficando muito legal Eu tô gostando bastante Não vejo a hora de sair logo a segunda temporada Porque tá demais Cara, eu vou até ler o mangá porque eu fiquei curioso Pra ver como a história vai desenrolar Jim Morin, ele é um personagem que usa as pernas Ele usa o Taekwondo Aqui no treinamento eu vou aplicar um pouco aqui de artes marciais Vou colocar o Karatê Karatê e Taekwondo andam bem parecidos Andam juntos, né? Eles são irmãos ali Muitos golpes são parecidos E aí eu vou colocar aqui um pouco de treinamento físico Um pouco de artes marciais E vou ensinar vocês a fazer o Dragão Azul Vocês vão sair daqui fazendo o golpe especial de Jim Morin Será que vocês vão conseguir? E nesse treino aqui você pode substituir muito bem por um cardio Você pode substituir aí por um heró Pra você treinar aí, pra gastar energia Meninos e meninas, fiquem ligados nesse treino aqui Que você pode substituir esse treino por uma corrida Se você não pode sair de casa, você pode fazer esse treino em casa Você pode ficar aí com o shape bem legal De um verdadeiro herói Sem mais delongas Vamos explicar mais uma vez como é que funciona o treino São 10 minutos de exercício 45 segundos de treinamento 15 segundos de descanso E esse treino aqui Ele vai ter uma pegada de artes marciais no começo E depois a gente vai aplicar E vai combinar com o exercício físico Vai ficar tão legal Que vocês vão ver que tem que fazer esse treino mais de uma vez Pra vocês sentirem aí Como é um treino Num ritmo de artes marciais Vocês vão sentir que o treino Ele vai ser bem puxado Vai mexer muito aqui com a respiração E vocês vão ficar aí bem ofegantes, certo? Então vamos nessa Vamos começar o treino Pra não ficar muito longo esse vídeo Antes de começar os exercícios Vou explicar aqui Que o chute pode não sair da forma correta Não vai ser num treino de 10 minutos Que vocês vão conseguir fazer o chute da forma perfeita Mas melhor do que vocês não fazerem É fazer de qualquer forma Mesmo que não saia muito legal Mesmo que não saia tão bonito Igual o chute do Jim Mori Insistam Quanto mais você treinar o chute Quanto mais você fizer o exercício Você vai melhorar Não desistam Que vocês vão ficar altamente poderosos Eu tenho certeza Beleza, meus queridos nerds? Sem mais delongas O primeiro exercício É um aquecimento Onde vocês vão ficar saltando Certo? Vai dar 3 saltos E vai mudar de forma 3 saltos Muda de base 3 Muda de base 1 2 3 Muda de base Vocês vão ficar na base de luta aqui E mudar 3 1 2 3 Mudou 1 2 3 Mudou 1 2 3 Vocês vão ficar na pose de luta aqui 1 2 3 Mudou 1 2 3 Mudou 1 2 3 Mudou 1 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 Descansou 15 segundos de descanso Aumentar aqui o volume Para vocês escutarem o barulhinho O próximo exercício Vai ser elevação de joelhos Vai ser a preparação para o chute Então vocês vão subir o joelho Acima da linha da cintura Está vendo? Alternando a perna Vai tentando acelerar o movimento Aqui Essa é a base do chute do dragão Vocês vão subir a perna aqui Certo? Para depois fazer o movimento completo O chute que vocês vão fazer É o chute frontal O início do movimento É vocês levantarem o joelho Mais ou menos na linha da cintura E explodir o golpe Tá? Aqui ó Vai alternando Se você conseguir fazer mais rápido Vai ó Descansou O terceiro exercício Vai ser agachamento Certo? Para eu deixar vocês mais cansados ainda Para vocês ficarem ansiosos Para ver o chute Ponta dos pés para fora Desceu aqui Subiu 45 segundos Ponta dos pés para fora Joelhinho para fora Desceu Desceu Esse é um treino de corpo inteiro Mas ele vai ter Ali um foco Nas pernas Que é onde o Jim mora e luta mais É com É as armas dele As armas principais dele É as pernas Então a gente vai treinar muito perna A gente também vai treinar outros membros Vocês vão ver E agora a gente vai para o chute frontal Esse chute aqui Ele é um dos primeiros chutes Que você aprende nas artes marciais Você vai levantar o joelho E vai aplicar Voltar e descer Certo? Aqui ó Alternando a perna Fica na base de luta Pés alinhados com os ombros E vai aqui Com esse chute aqui Você pode afastar um inimigo Você pode Se defender Vou fazer de frente para vocês verem Se você não conseguir fazer Esse retorno da perna Você pode jogar a perna E com o passar do treinamento Você vai aprendendo a puxar ela de volta Você vai jogar Voltar E descer Certo? O próximo exercício Vai ser o afundo alternado A gente vai treinar agora E gastar Um pouquinho dessas calorias, né? Os seus poderes do Jim Mori Aqui ó Passada alternada Descansou? Agora a gente vai para o abdominal Abdominal chocando Como o mesmo? É A gente vai cortar ... ? Descansou. Lembrando que esse abdominal é o tradicional. E aí na subida, você dá o soco. Tô começando a ficar sem fôlego. Agora a gente vai pra flexão inclinado. Aqui, ó. Descansou. 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 Eita, o negócio tá puxado. O próximo exercício, prancha isométrica. E para os avançados, soco. Aqui, ó. Alternando as mãos. 45 segundos. Um... E aí O próximo exercício Vai ser o afundo com chute Esse é importante Desce o joelho Chegou perto do chão Subiu, chutou Desce Chutou Escolhe uma das pernas E faz O próximo vai ser a outra perna Desceu, chegou próximo do chão Subiu Desceu Subiu Desceu, subiu Subiu Vai botar a força aqui E na perna que tá chutando Olha que massa Descansou Próxima perna Vou fazer de lado aqui pra vocês verem Você vai ficar aqui, vai fazer o afundo Se você não estiver entendendo, pausa o vídeo E observa Você vai descer, chegar perto do chão Subir, chutar Você vai botar a força aqui Pra equilibrar A perna Um chute desse aqui Derruba até um Um jumento Se você tá vendo esse treino aqui Escreve aqui Chute no jumento Pra saber que você tá assistindo Descansou E aí meus queridos nerds Gostais desse treino aqui Lembrando mais uma vez Que quando eu passo aqui Golpes de artes marciais Não é pra você tá brigando No meio da rua Pense muito bem Quando for utilizar Essas armas aí Use a seu favor Em defesa pessoal Nunca use pra fazer mal a ninguém Esse tipo de treinamento aqui É pra vocês evoluírem Pra vocês ganharem Condicionamento Pra vocês melhorarem A consciência corporal de vocês Pra vocês ficarem com o shape Aqui do rei macaco Não façam nada de errado Com esses treinamentos Que eu passo aqui Por favor meus queridos nerds Quem foi que fez o treino completo? Escreve aqui nos comentários Se você fez esse treino completo Escreve aqui também Se você fez mais de uma vez Se você conseguiu fazer Esses exercícios aqui Quero saber Quem é esse poderoso Deus supremo Que tá fazendo esses treinamentos aqui Que tá ficando forte Mais do que eu E os meus amigos Que ficaram até o final Agora a gente habilitou Seja membro Quem quiser contribuir Fica à vontade Pra fazer parte da comunidade Pra quem não pode Pra quem não tem dinheiro Não se preocupa Que os vídeos vão continuar Do mesmo jeito Vai ficar tudo do mesmo jeito Só que quem é membro Vai receber aí Alguns recursos a mais Vai receber vídeos a mais A gente vai fazer aí Uns treinamentos exclusivos Vídeos exclusivos Então se você quiser E puder ajudar Seja membro Do canal Maromba Nerd Club Vou ficar muito feliz Com a presença de todo mundo Se você gostou desse vídeo Se inscreve aqui no canal Compartilha com todos os seus amigos Deixa o like Ativa o sininho E muito obrigado a todos De coração É nóis Valeu E tchau Uau Tchau Obrigado.